Aquele político que foi inaugurar um... Outro dia eu contei aqui. Um político que foi inaugurar uma linha de telefone lá no interior, botou um telefone ligado lá na fazenda e deixaram um caboclo lá para atender. E ele ficou na cidade, no meio do povão lá, que ele queria ganhar a eleição de novo. Aí ele ligou para fazer a ligação. Primeiro telefonema. Ele teve telefone na cidade lá. E ele começou... Alô? Quem está falando? Alô? Quem está falando? Acabou com nada. Alô? Ele tinha visto... Ele escutou alguém tirar do gancho para atender, né? Mas não atendia. Alô? Quem está falando? Mas quem está falando? Aí do lado de lá uma voz falou assim... Eu estou falando nada. O senhor é que está falando. Estou escutando. Só estou escutando. O senhor é que está falando. Porque é político para a gente falar. Eu estou escutando. Estou escutando, ué. Estou só escutando, ué. Mas isso aí... Essa aí é a Carmen Miranda. É. André Filho, né? A música. E eu gravei essa música. E foi um grande sucesso. Eu lembro. Foi muito sucesso. Muito bacana. Muito bacana. É gostoso lembrar esses artistas. Estou vendo aí Noel Rosa acendendo um cigarrinho ali. Está vendo? Ali. Ali, né? Do lado dele o Pixinguinha. Do lado de cá, à direita. É. Nossa. Então, a gente lembra esses caboclo... Esses compositores, esses artistas são imortais. Hoje, até hoje, se isso que você cantou agora aqui, tem mais de 50 anos. Muito mais. Não é verdade? O público canta mesmo. O público canta mesmo. É lindo isso, né? Eu acho maravilhoso. Música realmente é uma coisa... Quem mais você... O Film Maravilha foi um grande sucesso? É. Foi meu lançamento no Festival Internacional da Canção, né? Tem um pedacinho de panoide? Em 72. Tem um pedacinho de panoide? Tem um som menor, né? Aí. E novamente ele chegou com inspiração. É. Com muito amor, com emoção. Com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol. Tabelou, diblou dois zagueiros. Deu um toque, diblou o goleiro. Só não entrou com bola em tudo porque teve humildade em gol. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Que a galera agradecida se encantava. O quê? Que maravilha! Nós gostamos de você! Arrepiei! Oba! Que beleza! Viu maravilha! Faz mais um pra gente ver! Viu maravilha! Nós gostamos de você! Viu maravilha! Aplausos! Ai, faz mais um pra gente ver! Viu maravilha! Viu maravilha! Viu maravilha!